Para não ter que enxergar determinadas coisas em você mesmo, você pode acabar enxergando essas coisas no outro. O nome disso é projeção. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo de hoje. Antes de mais nada, você precisa entender que projeção é um mecanismo de defesa. Lucas, o que é um mecanismo de defesa? Mecanismos de defesa são processos psíquicos que nós utilizamos para nos protegermos da experiência da angústia. Sim, da experiência da angústia, esse afeto, esse sentimento altamente desagradável e que nos remete à experiência da morte. Muitas pessoas, inclusive, quando estão vivenciando crises de angústia, crises de ansiedade, ansiedade e angústia é mais ou menos a mesma coisa. Muitas pessoas, quando estão vivenciando crises de angústia, acabam tendo a sensação de que vão morrer. Então, Freud, pai da psicanálise, descobriu que nós empregamos determinados processos psíquicos, determinados mecanismos, para evitar passar pela experiência da angústia. Já que esse sentimento é muito desagradável e, como eu disse, nos remete à experiência da morte. Então, nesse sentido, projeção, sendo um mecanismo de defesa, é uma das estratégias psíquicas que nós podemos utilizar para não sentirmos angústia. E, ao invés disso, experimentarmos amor, ódio, prazer. A angústia, como dizia o psicanalista francês Jacques Lacan, é o único afeto, é o único sentimento que não engana. Por quê? Porque sempre que nós experimentamos angústia, isso significa que nós estamos diante de alguma coisa que nos oferece perigo. Mas, Lucas, como assim? Eu experimento angústia, de repente, no meu quarto, não tem nada acontecendo comigo, eu não estou em risco, eu não estou pensando em absolutamente nada, mas, de repente, bate aquela angústia, eu tenho aquela crise de ansiedade. Qual é o perigo que está à minha volta? Veja, na imensa maioria das vezes, nós não estamos diante de perigos externos. Os perigos, os verdadeiros perigos que provocam a nossa angústia, que nos trazem ansiedade, não são riscos externos. São perigos que estão dentro de nós. São riscos, são ameaças interiores. Então, você pode estar, por exemplo, diante de uma situação que, em si mesma, ela não oferece nenhum risco para você. Ela não representa um perigo. Mas essa situação pode acabar evocando dentro de você determinadas coisas, determinados conteúdos, que fazem parte de você, mas você não queria que fizessem. Você não queria ter essas coisas. E por que você não queria? Porque essas coisas, esses conteúdos, eles colocam em risco, eles representam um perigo para a imagem idealizada que você tem de você mesmo. Todos nós temos essa imagem idealizada de nós mesmos. Ou seja, uma imagem de como nós gostaríamos de ser. É o que na psicanálise a gente chama de eu ideal. Então, existe o Lucas real, mas existe o Lucas ideal, que eu gostaria de ser. E tem coisas dentro de mim que não são compatíveis com essa imagem do Lucas ideal. Então, se eu estou numa situação que evoca dentro de mim essas coisas que ameaçam a minha imagem idealizada, eu vou experimentar angústia. Porque a sensação que eu vou ter é de que eu estou em risco. Mas, na verdade, não sou eu exatamente que estou em risco. É a imagem idealizada que eu tenho de mim mesmo. É o meu eu ideal que está em perigo. Essa coisa que faz parte de nós, mas que não se encaixa no nosso eu ideal, é uma mistura de desejos, impulsos, fantasias, que nós carregamos dentro de nós desde a infância e que nós insistimos em não querer enxergar. Por isso, essa mistura de desejos, impulsos e fantasias que não se encaixam no nosso eu ideal, permanece no inconsciente. Permanece nessa dimensão do nosso aparelho psíquico que nós não conseguimos reconhecer, da qual nós não temos consciência. Lucas, mas o que tudo isso que você está falando tem a ver com projeção? Veja, projetar significa justamente acreditar que não sou eu quem possuo essa mistura de desejos, fantasias e impulsos que estão reprimidos dentro de mim. Projetar significa acreditar que isso, que na verdade está dentro de mim, está no outro. Significa acreditar que o desejo que eu reprimo em mim é o outro quem possui. Significa acreditar, por exemplo, que o meu desejo homicida, o meu desejo, por exemplo, de matar uma determinada pessoa, desejo que eu venho nutrindo desde a infância, mas que eu reprimi porque não se encaixa na imagem idealizada que eu tenho de mim mesmo, significa acreditar que esse desejo homicida, que eu tenho dentro de mim, na verdade é o outro quem possui, é o outro que quer me matar, é o outro que é homicida e não eu. Quando eu faço isso, quando eu projeto no outro um determinado desejo, impulso, fantasia que na verdade eu tenho, o que acontece? Qual é a vantagem de utilizar esse mecanismo de defesa? Ao acreditar que é o outro quem possui o desejo homicida, eu posso me iludir, me iludir com a crença auto-enganosa de que eu sou um anjinho, de que eu sou inocente, de que eu não possuo esse desejo agressivo dentro de mim, e que, portanto, eu correspondo à imagem idealizada que eu tenho de mim mesmo. Eu começo a achar, então, que eu sou o Lucas ideal, porque eu não tenho nenhum traço que não corresponda à imagem idealizada de mim mesmo. E por que eu me iludo acreditando nessa farsa? Porque eu estou projetando os meus desejos reprimidos na outra pessoa. Ao invés de reconhecer que eu tenho esse desejo homicida, eu começo a achar que é o outro quem possui. Então, perceba, ao acreditar que o outro é um demônio, eu posso me perceber como um anjinho. Além disso, tem outra vantagem no mecanismo da projeção. Se eu atribuo, se eu acredito que é o outro quem possui aquele desejo, eu posso passar, então, a me defender desse desejo, que, na verdade, habita em mim, mas eu posso passar a me defender desse desejo do lado de fora. Eu não tenho que enfrentar esse desejo dentro de mim. Eu não tenho que enfrentar essa batalha interior. Eu vou criar uma batalha do lado de fora para não ter que lidar com essa batalha interna. Então, ao invés de continuar me defendendo desse desejo dentro de mim, eu vou me defender agora não do desejo, mas eu vou me defender daquele que eu acredito que tem o desejo. Então, isso fica muito claro, por exemplo, no fenômeno da homofobia. O indivíduo homofóbico é aquele que tem aversão à homossexualidade, aversão ao comportamento homossexual. E, geralmente, esses indivíduos, eles nutrem dentro de si fortes desejos homossexuais reprimidos. Então, na hora que o indivíduo tem aversão à homossexualidade, na hora que esse indivíduo critica homossexuais, discrimina homossexuais, na hora que esse indivíduo trata homossexuais de maneira pejorativa, ele, na verdade, está estabelecendo do lado de fora uma briga contra o seu próprio desejo. Ao perseguir homossexuais do lado de fora, ele está evitando ter que lidar com a sua homossexualidade do lado de dentro. Do lado de dentro, esse sujeito se sente perseguido pelos seus desejos homossexuais. Mas, quando ele projeta esses desejos no outro, ele pode, então, passar a perseguir o outro para não ter que se sentir mais perseguido por si mesmo. Então, de repente, o sujeito homofóbico vai estar numa festa, por exemplo, e ele vai botar na cabeça que uma determinada pessoa homossexual está flertando com ele. Na verdade, nada está acontecendo. Mas ele precisa projetar esse desejo no outro para se proteger em relação ao seu próprio desejo. Então, ele começa a entrar em confronto, em conflito com aquele sujeito que supostamente está flertando com ele para não ter que entrar em conflito consigo mesmo. Outro exemplo clássico de projeção é o que se passa em alguns casos de ciúme excessivo. O sujeito acredita ensandecidamente, loucamente, que a sua namorada o está traindo. Não existe nenhuma evidência disso, mas ele toma tudo como um indício de que a traição está acontecendo. E por que esse sujeito faz isso? Nesse exemplo que eu estou citando, por que esse sujeito faz isso? Porque ele tem o desejo de trair a namorada. Mas para não ter que lidar com o seu desejo adúltero, ele projeta esse desejo nela. E ele passa a acreditar, então, que, na verdade, não é ele quem tem o desejo. É ela. Como vocês percebem, então, o problema central está nessa maldita imagem idealizada que nós temos de nós mesmos. Imagem que nós buscamos a todo momento manter intacta e inabalável. O nosso eu ideal é a pessoa que a gente mais defende. Um dos objetivos da psicanálise é justamente levar o paciente a abandonar essa submissão ao seu eu ideal, a fim de que ele possa não ser mais escravo da imagem idealizada de si mesmo. A fim de que ele possa finalmente sair dessa posição de ter que defender o seu eu ideal acima de tudo. Acima, inclusive, do seu próprio bem-estar, da sua saúde psíquica. E você? Você consegue identificar situações em que você fez o uso da projeção? Como é que é a sua relação com essa imagem idealizada de si mesmo? E como é que é a sua relação com essa coisa que está dentro de você e que não se encaixa no seu eu ideal? Faça esse exercício de reflexão. Bom, e se você chegou até aqui, eu imagino que você goste de psicanálise, né? É por isso que eu vou te fazer o convite para que você possa fazer parte da Confraria Analítica. A Confraria é uma comunidade online que eu criei voltada para pessoas que se interessam por psicanálise. Pode ser psicólogo, psicanalista, estudante de psicologia, de psicanálise, de medicina, ou qualquer pessoa que simplesmente se interesse pela teoria psicanalítica. Tornando-se membro da Confraria, você ganha acesso a uma aula toda semana ao vivo comigo. Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, nós temos uma aula ao vivo de cerca de 2 horas. Todas essas aulas ao vivo, elas ficam gravadas na plataforma. Então, se você está assistindo a esse vídeo próximo da data de estreia, ou na data de estreia, nós já temos mais de 60 aulas ao vivo gravadas na nossa plataforma. Além disso, tornando-se membro da Confraria, você ganha acesso a aulas especiais nas quais eu falo sobre conceitos, sobre temas, sobre diversos tópicos do universo psicanalítico. Por exemplo, nós temos uma aula lá só sobre mecanismo de defesa, uma aula em que a gente aprofunda esse tema. Você tem também a possibilidade de tirar dúvidas comigo, de interagir com os outros membros. Tudo isso por apenas R$ 39,99 por mês. É isso mesmo. Você não vai pagar milhares de reais para participar dessa comunidade, não. É só R$ 39,99 por mês. Menos do que o valor de uma pizza. Nós trabalhamos no mesmo modelo de outras plataformas de conteúdo, como Netflix, como Amazon, etc. Beleza? Então, se você deseja se tornar membro da nossa comunidade, estar lá junto com quase 700 pessoas que estão na comunidade nesse momento, é só clicar no primeiro link que vai estar aqui na descrição. E antes de terminar esse vídeo, eu quero falar para você também sobre os meus dois e-books. O primeiro deles se chama O que um psicanalista faz. Nesse e-book eu explico de maneira fácil, clara, rápida e didática o que acontece num consultório de psicanálise. E o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês. 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. Gente, é praticamente um mini curso de introdução à teoria psicanalítica. Então, se você não conhece nada sobre psicanálise, mas deseja conhecer, é só comprar esse e-book e você vai ter uma ótima introdução ao universo psicanalítico. Os links para você adquirir esses dois livros digitais estão disponíveis aqui na descrição. Bom, e se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like. Aproveita. Dá o seu like agora. Você vai me ajudar bastante. Quando você clica em gostei, você ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. Mas se você quer ajudar ainda mais esse vídeo a se propagar, é só compartilhar o vídeo nos seus grupos de WhatsApp. Mande para todo mundo. Tenho certeza que as pessoas vão te agradecer por estar compartilhando conhecimento de qualidade pela internet. Beleza? Não deixe de fazer um comentário também sugerindo temas para os próximos vídeos, falando sobre o tema desse vídeo de hoje. E nós nos encontramos no próximo vídeo. Um grande abraço para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma